E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2023 no Xbox aqui no canal pra vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma nova atualização aí do patch The Joker, a atualização V.5 de março de 2023, tá bom rapaziada? Ontem eu lancei pra vocês aí, sabadão, uma review completa desse patch, dessa atualização aqui rapaziada que recomendo muito você assistir, ok? Pra ver como que tá o patch, a gameplay e assim vai, tá? Na review eu mostro a Europa, como eu sempre mostro, tá ligado? Mostro, enfim, as faces, o uniforme, faço uma gameplay, mostro conteúdo de estádio e também de bolas, tá? Então veja que é muito importante aí porque você vai deduzir o vídeo de ontem, a review e esse vídeo aqui se vai valer a pena você tirar o escorpião do bolso, né rapaziada? Porque esse patch aqui é VIP, tá ligado? Eu falo tanto do The Joker e outros que eu trago aqui diariamente e tanto também, óbvio, o patch The Best, tá ligado? Que eu vou lançar uma nova atualização da Comebol, tô bem ansioso pra tá jogando, né? Aqui em off e trazendo pra vocês durante a semana aí, já vai tá no ar a partir de segunda, terça e assim vai, beleza? As reviews que vocês já estão calvos de saber, olha, tô calvo aqui, cara! Ai, caramba, velho, olha só, velho, tô calvo mesmo, velho O cara que comentou não está mentindo, que loucura Rapaziada, é o seguinte, o The Joker, essa atualização de março, né? Março pra abril, né, mano? Porque hoje é dia 1º de abril, que loucura, né, mano? Então é isso, rapaziada, é mar de março pra abril, tá? Agora que me toquei, que hoje é dia 1º de abril, tá ligado? Bom, o tamanho do patch, rapaziada, deixa eu ver aqui, né, no PCzinho, tá ligado? Porque, enfim, de cabeça, eu já não lembro, né? É 9,83 GB, rapaziada Então, tipo, beirando ali no videogame que aparece, beirando a 10 GB, tá ligado? Então, é isso o tamanho, né? 26 arquivos, pra você ter a noção que, tipo, é bem levinho, é bem de boa Então, mano, você que tem um pendrive aí de 14 GB, já vai caber sossegado, né? Tipo assim, eu falei que eu não ia pagar, né, rapaziada? Um pendrive de 32 GB, porque é 80 reais aqui, tá ligado? Então, o patch VIP que é leve, então, um pendrive só de 14 GB vai caber sossegado E um pendrive de 14 GB, né, rapaziada? É muito barato, tá ligado? Aqui fala que é 16, né? Você pode ver que aqui, ó, acho que vocês não vão ver, eu acho Aqui, ó, é 16 GB, certo? Porém, quando que você pluga no PC, aparece que é 14, então, é foda, cara Me enganaram, olha, me enganaram bem, hein, rapaziada? Pensei que era 16 GB, pô, vê um 16 GB quando eu plugo no PC 14, mas tá suave, tá ligado? Então, eu tenho dois de 14 aqui, um de 32, que funciona, mas não pra patch, mas, enfim, funciona E um HD externo, né, rapaziada? Então, pra mim, eu tô safezão, tá ligado? E um pendrive de 4 GB, que é importante, que é onde que eu coloco, né, o Aurora Pra tá jogando o FIFA bem atualizado, GTA e assim vai Então, eu tô safe, rapaziada, de pendrive e HD, eu tô mais que sossegado, tá bom? Bom, rapaziada, é o seguinte Falando, né, dessa atualização aí, das faces Enfim, tem bastante face nova, tá ligado? Você pode ver, tá bem nítido as faces Também tem, enfim, elencos o mais atual possível O William Bigode já tá no Atlético, se eu não me engano, né O Marcelo no Fluminense Também tem os novos kits Também do Internacional, do São Paulo Então, você vai ver nesse vídeo que tá 100% atualizado, né E você que já estava esperando uma atualização do The Joker, né, rapaziada? Os contatos sempre vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Vai ter o WhatsApp e... Acho que só, é, é só o WhatsApp, rapaziada Enfim, vou deixar o Facebook também deles, né Vai que, enfim, se não tem o WhatsApp aí, vai saber, né? E já entre em contato lá no Facebook que não tem segredo Tá bom, rapaziada? Enfim, sábado e domingo teve o The Joker, né? Pra finalizar Eu não sei se tem placar novo, tá ligado? Acho que eu vou ver agora, mano Se tem os placar novo aqui Porque se tiver, eu já trago pra vocês Tá ligado? Vamos ver aqui se tem, rapaziada Opcionais V5, né Ao comprar, né, rapaziada Ao comprar o patch, tá ligado? Você vai entrar em um grupo, no WhatsApp E, ao comprar o patch em si O patch completo Você vai estar liberado também Os opcionais pra você estar montando o patch Do jeito que você sempre quis, né Colocando o menu, uma intro Uma intro, um grito de torcida Narração, música também Treinadores Sinalização também Papel de parede Enfim Deixa eu ver aqui Cine também de estádio Enfim, rapaziada Tem bastante coisa aqui Tem até narrações estrangeiras, cara Então É bastante coisa aqui no opcional Que você pode estar montando No seu patch, ok? Eu não montei Na review Eu falei que estava sem tempo Eu tinha chegado do serviço Já tinha colocado Falei, mano Tenho que gravar, né, rapaziada E postar logo Pra vocês Então Eu nem tive tempo de editar No mesmo dia Pra você estar Não, só que eu estava muito cansado Deixa eu ver aqui Se tem Aqui, rapaziada Placar novo Tá? Vamos ver aqui Caramba, velho É muito placar, rapaziada Deixa eu ver aqui No total, mano Tem 61 placares No total Que é o placar Quem fez O Jonathan, né? 61 Placares Que o Jonathan fez É o que eu já trouxe Aqui no canal Trabalhos Dele, né? Placa no V4 É isso mesmo, rapaziada Não tem Eu acho Ah, tem Ah, tipo Eita É, rapaziada Se tiver Tá no meio Desse bolo aqui Tá ligado? E aqui, mano O Pedro Fez É, também 61 também Olha que loucura, hein, rapaziada É Muita coisa, cara Enfim Então, mano Tem muito placar aqui Tá ligado, rapaziada Aí eu tenho que ver Com o criador aí Aí ele pode Tá me passando a parte Eu tô gravando Tá ligado? Porque, tipo Se eu ficar aqui Procurando aqui, velho Haja Tempo, hein, mano Haja paciência Mas Então é isso, rapaziada Nova atualização aí Eu espero que todos Tenham gostado Se você curtiu esse vídeo aqui Curtiu o patch aí Curtiu as faces E uniformes E muito mais Comenta aí Que eu quero saber Que é muito importante Deixa o seu like O seu gosto aqui abaixo Pra ajudar Que é mais importante Ainda Tá bom, rapaziada Se é novo por aqui Se inscreva No botãozinho aqui abaixo E do lado Ativa o sininho Das notificações Assim, quando lançar mais vídeos Mais atualizações Como essa O YouTube sempre Vai te notificar Então, é isso Tamo juntão Aquele forte abraço E fui É nóis Tchau 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 Tchau